Fala Rangers, tudo jóia? Pessoal, esse aqui é um vídeo, um resumo da retrospectiva da Hacker Rangers, do produto Hacker Rangers e também o roadmap para 2024, o que a gente vai fazer como produto, como empresa. Então é um resumo. Esse mesmo vídeo também tem no YouTube, que foi um vídeo de uma gravação ao vivo, mas aqui para vocês estão os principais destaques para que vocês possam acompanhar. Então vamos lá falar um pouquinho de retrospectiva, tá bom? Pessoal, o que aconteceu em relação ao produto? O que a gente mudou de produto? Acho que a maioria de vocês já viram aí a nova versão administrativa, que o nosso grande foco foi melhorar a user experience, a experiência do usuário para ficar mais intuitivo, com mais desempenho, com mais funcionalidades. Estão citando aqui algumas funcionalidades rápidas que vocês ganharam. Copiar e clonar grupo, finalização de campanhas de phishing em massa, interface de avaliação de cyberatitude, regulamento por grupo, cyberatitude por grupo, aprovação em massas de cyberatitude, deleção em massa de conteúdos, criação de remetente para phishing, finalização de avisos em massa, as tabelas são todas agora responsíveis, onde você pode maximizar filtros e colunas avançadas, que você pode fazer diversos tipos de filtros, você pode agora salvar suas opções de colunas e filtros, mesmo que você deslogue, logue novamente, fica salvo as suas alterações, revogar e restaurar acessos dos usuários. Então aqui foram algumas das melhorias, tá? Que foi feita na interface de administração. É também um novo painel com thresholds, que é uma média dos nossos clientes, para que vocês possam ter uma base, se vocês estão com o número abaixo da média, na média ou acima da média. Claro que o mais importante, como a gente fala, é você comparar você com você mesmo, mas muitos dos nossos clientes pediam, poxa, esse número é bom, esse número é ruim? Então é uma média para cada indicador-chave que vocês consigam se comparar. Seguindo aí, nós disponibilizamos novos domínios de phishings, agora você recebe alertas, os usuários recebem alertas, quando tem novos cursos, novos quizzes, novas medalhas, zoom nas evidências, nas listagens de cyberatitude, para você visualizar melhor a evidência, e permitir a reorganização das imagens quando você cria os avisos, tá? Então você pode, mesmo colocando, depois de fazer o upload das imagens, você pode reordená-las. Notificação na interface do usuário está aprimorada, então ele tem notificações melhores, e agora o idioma, se você não utiliza o espanhol, né, na sua temporada, só inglês e português, você pode configurar para que só fique disponível o idioma português e inglês. Ou se for só português, só português na sua criação, nas suas atividades administrativas, tá bom? Então ao criar uma medalha, você não precisa criar inglês, português e espanhol, você apenas cria em português. Então isso facilita a administração no dia a dia, conforme o número de línguas que você trabalha na sua organização. criamos, só este ano, mais de 166 novos cursos, 212 novos quizzes, 70 novos tempestes de phishing e 60 novos desafios. Isso só foi esse ano, esse ano, tá? Então o montante nosso, vocês têm aí acesso, né? Já é um número muito expressivo, então uma coleção muito grande para que você possa montar aí o seu cardápio, suas temporadas do Hacker Rangers. Agora nós possuímos cartilhas gamificadas, as cartilhas vocês podem perguntar para seus casos, mas para fazer as ações offline, para aqueles usuários que não têm acesso ao sistema, não têm e-mail, e mesmo assim você quer conscientizar e colocar ainda uma gamificação. Então o Hacker Rangers tem uma metodologia muito legal que já envia para a sua organização essas cartilhas já impressas, já num formato que você possa gamificar os seus usuários offline. White Certified, temos hoje mais de 56 empresas Hacker Rangers White Certified, empresas Red Certified e 4 empresas Black Certified. Se você ainda não tem uma dessas certificações, está no caminho, continue lá que eu tenho certeza que você vai conseguir. Dando continuidade, nós lançamos mais 21 novas metodologia, já está disponível na sua instância, basta você importar. Então 21 novas metodologias bem legais para que o usuário possa conquistar, abrir com seus, cada um representa um desafio que o usuário tem que cumprir, tá bom? Lançamos o curso de Contra a Engenharia Social. Falando agora um pouquinho mais sobre a empresa, o Hacker Rangers está, acho que vocês estão acompanhando, nós estamos agora posicionados de forma global, temos uma sede nos Estados Unidos, estamos presentes, por exemplo, na maior plataforma de avaliação independente do mundo, no G2, já somos o quinto em mais de 155 competidores em números de reviews, e a melhor nota desses 155. Então, temos muito orgulho desse feito aí, que graças à ajuda de vocês conseguimos alcançar. Fizemos a expansão da nossa sede, quem não conhece aqui a Hacker Rangers, venha tomar um café conosco e será muito bem-vindo. E participamos aí de dezenas de eventos, patrocinando, participando, como a B-Site São Paulo, Cult Sec, BR Rui Com, Black Hat, Sun, Security Awareness Summit, enfim, foi desde os eventos internacionais, nacionais, que estivemos presentes ao longo do ano, e o Shodder Sheriff, enfim, foram dezenas de eventos que tivemos a oportunidade de poder patrocinar. Esse é um número que a gente tem muito orgulho, mais um ano tivemos 0% de rotatividade, então todo mundo que atende vocês, que trabalha com a Hacker Rangers, continuou esse ano, essa fotinho aí que vocês estão vendo, essa equipe é uma festa de final do ano, estava toda a nossa equipe, ela se mantém ali, tá, nessa foto, e contratamos mais oito novas pessoas, que essas carinhas aqui que vocês estão vendo, o Darren, o Marcelo, o Paulo, a Carol, Rafael, Juliana, o João e a Ana, tá bom? Então, mais oito novas pessoas ingressaram no time da Hacker Rangers, espero que elas também continuem por muito tempo aqui conosco. Inauguramos nossa lojinha Hacker Rangers, HackerHanger.store, para que você possa acessar e poder consumir os nossos produtos. e tivemos diversas outras ações, tá bom? Aqui só um resumo, como o nosso Spotify, da Hacker Rangers, estamos agora na podcast, para que vocês possam pegar dicas de melhores práticas para programas de conscientização em cibersegurança, temos o canal de comunicação da Mnews, enfim, aqui é só um pouquinho do resumo, para que você possa entender o que a gente fez aí, em termos de produto e empresa para vocês. Vamos agora para o futuro, tá, para o 2024? 2024, pessoal, estabelecemos algumas metas aí que quisermos atingir com o produto, vou passar bem rápido para vocês aqui, tá, mas primeiro é o jogo de phishing Hacker Rangers, certificados automatizados, avisos para usuários inativos, editor de template de phishing, mais gráficos e relatórios, integração com via VAD, gestão de termos de consentimento, benchmark, novas localidades, MFA, dando continuidade, desafios automatizados, jogo de forca, convidar um colega automatizado, meta coletiva, quiz ao vivo, fórum, página histórico de usuário de raio-x, página regulamento, avatar, quizzes, mais opções, então isso aqui são algumas das opções que a gente quer colocar para o ano de 2024, para vocês, com a nossa principal meta aí, tá bom? E dando aqui já um pouquinho de spoiler, está mostrando um pouquinho aí do jogo de forca, do Hacker Rangers, totalmente tematizado, aqui é a luva do Thunder, conforme o usuário vai errando as letras, ele vai pegando vírus, a máquina, a mensagem de ads vai aparecendo, o jogo de phishing, onde é misturado um pouquinho com, você assume um personagem que é responsável por identificar, se é para avaliar se aquilo é um golpe de e-mail ou não, então ele assume aí uma identidade, então em todo o contexto para ficar mais gamificado, e mais lúdico para o usuário poder acertar se aquilo é phishing ou não é phishing, com diversos níveis de dificuldade, os certificados automatizados, onde você pode basear num conjunto de ações que o usuário tem que atingir para poder ganhar aquele certificado que vai para a área do usuário de forma automatizada, então isso aqui foi alguns, alguns dos nossos roadmap para 2024, espero que vocês tenham gostado, porque veio de vocês essas sugestões, e agradeço aqui, já aproveito para agradecer, por vocês nos ajudarem na nossa missão, que é poder empoderar todo o planeta, todas as pessoas do planeta, poder reconhecer e combater golpes cibernéticos por meio da gamificação, então por isso que nós estamos global agora, estamos levando essa missão, essa metodologia que a gente acredita que é muito, que gera muito mais resultado, muito mais mudança de hábitos, para que as pessoas possam combater e reconhecer golpes cibernéticos, espero aí que tenham gostado desse resumo, e fico por aqui, um grande abraço, até mais pessoal.